Boa tarde de domingo pessoal, esse é o setup para teste das placas do MK4 versão 5 Nossa placa clipe, a nossa fonte, o nosso osciloscópio, o nosso gerador de funções e as placas que já estão aqui para serem testadas, é isso? Assim como todos os indicadores de clipe, VUs, etc, ok? Vamos fazer o teste agora, vamos jogar sinal, pau na máquina Entramos no ceifamento O nosso indicador de clipe aqui já está avisando a gente, não é isso? Atenção 34.83 Carrega de 4 ohms E vamos que vamos Tchau Tchau